E vou ouvir a boca de mim Aqui é E vou achar que ele tá aqui Você é louco, cachorro Esse motoca é louco, vim aí Você é louco, cachorreira Pista molhada Saindo daqui de Baruerê Chuva Rapa aqui pra lá Valeu Muito moleu Muito valeu Segura aí, Patrícia Que agora tu vai molhar tudo Aqui tem que andar devagar, pô Tá molhada A pista Pista molhada Ih, tá engrossando, hein É É É, dá isso Gravando na chuva, rapazia Vai pra lá Fio do cabrinho Fio do saruê Tá vendo que eu tô chegando Caralho Gravando na chuva é foda, hein Você é louco Tem que te irá, filho Você quer parar no posto ali? É É É não De boa Tá estranho Tá estranho, ó Chove, para Chove, para Aqui não tá chovendo não, carai Oxe, que maravilha Oxe, que maravilha Tá chovendo e pra cá não tá chovendo Mão estranho, tio Mão estranho Agora dá pra nós ir gravando, né rapaziada Eu tava quase parando no posto ali pra mim Pra mim tirar a câmera E quando eu vou ver não tá chovendo aqui Aí, meu Deus do céu Aí é bom demais Dá, ó É estranho, né? Eu trempo ali Uma metadinha molhada e outra metadinha não seca Vai dar pra nós correr mais um pouco Que vai dar começando, deixa eu ver Ah, filho do cabrão Os caras te faz de propósito, velho Os caras te faz de propósito, te querem andar de cima da faixa, carai Tá vendo que não vai, filha da puta Bahia brava da porra Bahia tá brava, carai Faixa a moleque secorreca pra porra Ah, tá vendo que não vai, filha da puta Ah, tá vendo que não vai, filha da puta O sistema que é nóis, rapaziada Olha o trânsito que tá do outro lado Ai, bebê Cê é louca, chuveira Baleirinha maior estranha, tio Uma parte molhada, chovendo e outra parte seca, galera Daqui pra cá já é... Ali a divisa de Santana de Parnaíba Santana de Parnaíba Tá piscando, tio Sabe por que vem aqui, ó Bateu três carros, vem aqui Os caras colocam a faixa bem na curva, carai Os caras vem a milhão ali Ai, quer parar, ah, tio Zão Tchau 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 Cê é louco, cachorro. Manizinha. Cê é louco. Estrada dos Romeiros. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.